Eu não vim aqui para te abandonar, não vim aqui para perder, não vim aqui confiando que um dia estaria longe de você, eu não vim aqui para descobrir que existe uma fraqueza na minha fé, eu fui trazido pelo poder do amor, pelo poder do amor. Foi apenas um momento no tempo, o único que nós nunca esqueceremos, o único que não podemos deixar para trás, mas quando houver dúvida, você se lembrará do que eu disse.